Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 26 de abril celebra a igreja a vida desse grande santo. São Rafael Arnaís Barom A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, a comemoração de São Cleto, Papa, que foi o segundo sucessor do apóstolo São Pedro a presidir a igreja romana. Morte no ano 88 Em Gabi, na Via Prenestina, a 30 milhas da cidade de Roma, São Primitivo, Mártir. Data da morte incerta Em Amazeia, no ponto, no território da atual Turquia, São Basileu, Bispo e Marte no tempo do Imperador Licinho. Morte no ano 322 Num ermo da Floresta de Cresce, na região de Amiens, no território da Neustria, atualmente na França, São Ricário, presbítero, que, movido pela pregação dos monges escoceses, se converteu a uma vida de penitência. Morte no ano 645 No Mosteiro de Corbi, também na Neustria, hoje na França, São Pascásio Radberto, Abade, que expôs com lucidez e clareza a doutrina do verdadeiro corpo e sangue do Senhor no mistério da Eucaristia. Morte no ano 865 Em Foggia, na Apulha, região da Itália, os santos Guilherme e Peregrino, Eremitas. Morte no século XII Em Aragão, região da Espanha, os Beatos Domingos e Gregório, presbíteros da Ordem dos Pregadores, que, percorrendo juntamente várias povoações sem ouro nem prata e mendigando o alimento para cada dia, anunciavam a todos a palavra de Deus. Morte no século XIII No Mosteiro da Transfiguração, em Moscovo, na Rússia, o sepultamento de Santo Estevão, bispo de Perro, que, para evangelizar os irenis, inventou um alfabeto para redigir as suas formas literárias, celebrou a liturgia na sua língua nativa, abateu os ídolos, erigiu templos e, sobretudo, fortaleceu-os na verdade da fé. Morte no ano 1396 Em Montjuic, perto de Gerona, também na Espanha, o Beato Júlio Júnior Padern, presbítero da Sociedade Salesiana e Mártir, que, durante a perseguição contra a fé cristã, mereceu alcançar mediante o martírio a glória da vida eterna. Morte no ano 1938 No campo de concentração de Sachinhausen, próximo de Berlim, na Alemanha, o Beato Stanislaw Kubista, presbítero da Sociedade do Verbo Divino e Mártir, que, em tempo de guerra, durante a ocupação militar da Polônia por um regime hostil à religião, consumido por graves tormentos neste cárcere entregou a alma a Deus. Com ele é comemorado o Beato Ladislau Goral, bispo auxiliar de Lublin, que, no mesmo lugar e na mesma guerra, defendeu corajosamente a dignidade do homem e da fé, morrendo no cárcere, em dia incerto, consumido pela enfermidade. Vida de São Rafael Arnaís Barom O grande êxito de sua vida foi aceitar o aparente fracasso de seu ideal, conformando-se inteiramente à vontade divina. Nada foi aos olhos humanos, mas foi santo aos olhos de Deus, que julga pelo coração, e não pelas aparências. Frequentemente São Rafael Barom julga-se que o pleno desenvolvimento de um homem consiste em ser bem-sucedido na vida, galgar altos postos, conquistar prestígio, obter uma importante fortuna. Não é este, porém, o ensinamento que emana dos livros sagrados, referindo-se a quem se afana em ajuntar riquezas, sem utilizá-las para glorificar a Deus, não permanecerá o homem que vive na opulência, ele é semelhante ao gado que se abate. Salmo capítulo 48 versículo 13 Ou, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder-se a si mesmo e se causa a sua própria ruína? Lucas capítulo 9, versículo 25 Para Deus importa, antes de tudo, que o homem se conforme com sua santa vontade. E esta não pede o mesmo a todas as almas, a umas designará para ocupar altos cargos ou distinguir-se pelas obras, desde que sempre centradas no amor a Deus, a outra chamará para a renúncia e o sacrifício. Tanto umas quanto outras serão grandes diante de Deus, e as segundas não terão menos mérito que as primeiras. O tribunal divino não julga pelas aparências exteriores, mas segundo o grau de docilidade a vontade de Deus. A história do Beato Rafael oferece nesse sentido um exemplo dessa entrega plena e desinteressada de uma vida que poderia ter atingido um grande esplendor mundano. Um menino privilegiado. Rafael Arnaz Barão nasceu em Burgos, Espanha, a 9 de abril de 1911, numa aristocrática família. Seus pais, católicos fervorosos, educaram-no com esmero, sobretudo na prática dos mandamentos e no amor à virtude. Aos dez anos, vendo-se impossibilitado de acompanhar seus colegas à missa de domingo, por estar enfermo, contudo suplicou a um sacerdote que lhe levasse o Santíssimo Sacramento. Impressionado com a piedade daquela criança, o padre acedeu e, a partir daí, Rafael nunca mais abandonou a comunhão dominical. Diante do olhar profundo do jovem Rafael, seu futuro se descortinava em tons róseos e azulados. Ademais, sua inteligência penetrante, a vivacidade de sua conversa e seu trato ameno conquistavam-lhe todas as simpatias e aumentavam o atrativo natural que exercia sobre os que dele se aproximavam. Um marcado pendor artístico veio completar o encanto de sua pessoa. Rafael, porém, parecia feito mais para a contemplação das coisas celestes que para as banalidades da vida terrena. Levava uma vida semelhante à dos outros moços de sua idade, mas seu olhar voava com facilidade até Deus. Dir-se-ia que sua nobre alma experimentava o exílio deste vale de lágrimas e ardia em desejos de horizontes sublimes. A resposta da providência a tais anseios, plantados por ela mesma naquele inocente jovem, não se faria esperar. Na juventude, o despontar da vocação de Rafael Barom. Aos dezenove anos, estando na casa de seu tio em Ávila, foi solicitado a levar uma carta ao abade do mosteiro cisterciense de San Isidro de Duenas. Essa visita seria para ele a clarinada reveladora de sua vocação. Aquilo que vi passei na traba, escreveria ele mais tarde, as impressões que tive nesse santo mosteiro, não podem ser explicadas, pelo menos eu não sei explicá-las, somente Deus o sabe. O que mais me impressionou foi o canto da Salve Regina, ao escurecer, antes de irem deitar-se. Aquilo foi algo sublime. Com efeito, desde a época de São Bernardo, era costume nos mosteiros cistercienses cantar a Salve Regina em Gregoriano logo após as completas, em homenagem à Santíssima Virgem. Diante da unção daquele hino entoado por mais de cinquenta religiosos revestidos de brancos hábitos, Rafael sentiu-se convidado a imitá-los. Nesse dia, o projeto de dar-se à vocação monacal começou a germinar em sua mente. Ele continuou a levar sua vida a comum. Dados os seus dotes para o desenho, estudou dois anos na escola de arquitetura, em Madrid. Entretanto, a graça operar em seu interior uma verdadeira transformação, como ele mesmo descreve, e ali na trapa e a sós com Deus e a própria consciência, muda-se o modo de pensar, o modo de sentir e, o mais importante, o modo de agir nos atos do mundo. A decisão de abraçar a vida religiosa Em 1933, estando de novo em Ávila, Rafael surpreendeu seu tio com uma notícia, estava resolvido abandonar o mundo e ingressar na Ordem de Cister, sem mesmo avisar seus pais, residentes ao norte do país, na cidade de Oviedo. Assim descreve seu tio a impressão que lhe causou a decisão do sobrinho. Rafael era débil fisicamente, mas a fortaleza que faltava a seu corpo tinha em sua alma medida completa e transbordante. Sua vontade era de aço, eu tinha firme convicção de que aquela determinação era de Deus. Não era um capricho, nem uma impressão, nem um engano, era o fruto divino de uma correspondência à graça, que o Espírito Santo dignava se sustentar com um de seus mais preciosos dons, o da fortaleza. Todavia, para demovê-lo de sua resolução de não ir antes ao Oviedo, seu tio recorreu ao nuncio apostólico, que se encontrava em Ávila. Ante o desejo da autoridade religiosa, Rafael dobrou-se, por amor à obediência, reconhecendo naquela ordem o primeiro passo rumo à cruz, que desejava abraçar. Partiu para Oviedo e lá, após comemorar o Natal numa aparente alegria, comunicou a seus pais a decisão que tomara. Estes, como bons cristãos, acolheram-o na com verdadeira emoção, agradecendo a dádiva que o Senhor lhes concedia. Uma nova etapa na vida do jovem Rafael Barão Para o jovem Rafael começava uma nova etapa, deixava para trás as comodidades, o carinho familiar, os passatempos mundanos, as promessas de um brilhante porvir. Sobretudo, renunciava aquilo que a criatura humana possui de mais arraigado e a vontade própria. Doravante esta se acharia inteiramente conformada à vontade divina. No dia 15 de janeiro de 1934, as portas de Cister abriam-se para o jovem postulante. Seu coração estava cheio de bons propósitos, que ele resumiu com estas palavras escritas poucos dias antes, Quero ser santo, diante de Deus, e não dos homens. Uma santidade que se desenvolva no coro, no trabalho, sobretudo, no silêncio, uma santidade conhecida somente de Deus e da qual nem mesmo eu me dê conta, pois, então, já não seria a verdadeira santidade. Essa santidade seria alcançada em meio a indizíveis sofrimentos e provações, na aparente inutilidade, sem em nada manifestar-se exteriormente. Dessa forma, o primeiro período de vida religiosa foi para Rafael um verdadeiro paraíso. Se os jejuns e as mortificações por vezes arrancaram-lhe algumas lágrimas, sua alma sentia-se inundada de consolações. A humildade que demonstrava ao acusar-se de suas faltas no capítulo de culpas e sua atitude estática diante do tabernáculo impressionavam favoravelmente a comunidade, que logo se lhe afeiçoou. A dura prova da enfermidade. Para Rafael, o rompimento com o mundo já ficará definitivamente para trás. Gozava de grande felicidade espiritual quando, em maio, sentiu os primeiros sintomas da doença que o levaria à morte. Logo depois, o abatimento de suas forças obrigou-o a ser transferido para a enfermaria. Posteriormente, o médico diagnosticava uma diabetes sacarina que progredia de forma alarmante e exigia um tratamento apropriado, que só poderia ser lhe ministrado fora do mosteiro. Começava assim para ele a subida ao Calvário, a aceitação submissa do cálice que lhe era oferecido. Via-se obrigado a voltar para o mundo, ao qual tão generosamente havia renunciado. Seu confessor, padre Teófilo Sandoval, narra a cena de sua partida do mosteiro. Os suspiros e as lágrimas do angustiado Rafael faziam-me ver que em seu interior se desenrolava uma tremenda crise espiritual que lhe oprimia o coração. Quando deixei o mundo, a dizia-me, a despedir-me de todos até a eternidade, e pela imprensa astúrias inteiras soube que a graça havia triunfado em mim, sobre a natureza. Agora volto para lá desfeito, inútil, com a mortalha dentro da mala? O que dirá o mundo, tão propenso a se escandalizar? Eu quero morrer aqui, quisera que esta noite fosse a última de minha vida. Diante dessas expressões, compreendi que Rafael havia penetrado na terrível noite escura do sentido, do coração. As alegrias das almas amantes da cruz. Rafael voltou para sua casa. Em poucas semanas verificou-se com efeito uma melhora em sua saúde e pôde retomar a vida normal. Exteriormente aparentava ser o mesmo Rafael de antes, com sua alegria contagiante e sua sensibilidade artística. Uma profunda mudança, porém, efetuara-se em sua alma, modelando-a por inteiro. Experimentava outra alegria, aquela que só as almas amantes da cruz é dado conhecer. Assim escreveu ele a um de seus superiores, alguns dias depois de sua saída do mosteiro, quando fui para a trapa, entreguei-lhe a Deus e tudo quanto tinha e tudo quanto possuía, e minha alma e meu corpo. Minha entrega foi absoluta e total. Justo é, pois, que Deus agora faça de mim o que lhe parece e o que lhe agrade, sem queixa alguma de minha parte, movimento algum de rebeldia. Deus não somente aceitou o meu sacrifício, quando deixei o mundo, mas pediu-me o maior sacrifício ainda, o de voltar a ele. Até quando? Deus tem a palavra. Ele dá a saúde, ele a tira. Essas palavras refletem bem o espírito de obediência com o qual acolhia a prova enviada pela providência. Um ano e meio haveria de durar aquele exílio, durante o qual seu amor a Deus não fez senão crescer e sublimar-se. Ao ingressar na ordem cisterciense, despojara-se de tudo, mas conservava ainda o desejo de chegar a ser um bom trapista, de se tornar sacerdote, buscava-se a si mesmo, como mais tarde afirmaria. Deus, como pai boníssimo, educava-o de forma a purificar sua alma daquelas asperezas tão legítimas, mas ainda humanas. Novas tribulações para São Rafael Barão. Por fim, Rafael implorou ser readmitido na trapa na qualidade de oblato, uma vez que seu estado de saúde não lhe permitia adaptar-se ao regime da vida monacal. Em janeiro de 1936, entrou por segunda vez. Lá o esperavam novas tribulações, isolado na enfermaria, sujeito a um regime alimentício que provocava críticas dos companheiros, sofrendo incompreensões de alguns de seus superiores, Rafael sentia-se inteiramente só. Dada sua debilidade física, proibiram-lhe até de participar do cântico do ofício na igreja. A esses sofrimentos juntavam-se terríveis tentações que lhe sugeriam a ideia de ter errado de vocação. Ele tudo enfrentava com vigor de espírito e um inalterável sorriso nos lábios. Ainda por duas vezes a enfermidade o tiraria de sua amada abadia, mas novamente a ela voltaria, convencido de ser aquele o lugar que lhe designara a vontade divina, apesar dos obstáculos que esta mesma parecia lhe opor. Os últimos meses de vida de São Rafael Barão Os derradeiros meses da vida de Rafael foram os últimos passos até o cimo do Calvário que se propusera galgar, como refletem os escritos dessa época, embebidos de intensa espiritualidade e amor à perfeição. Sua alma atingia aquela indiferença recomendada por Santo Inácio, pela qual o homem nada deseja para si e deixa se levar pelo beneplácito divino. Uma única paixão dominava-lhe o coração em Deus. Tudo o que faço é por Deus. As alegrias, ele as manda, as lágrimas, ele as dá, o alimento, tomo por ele e quando durmo, faço por ele. Minha regra é sua vontade, e seu desejo é minha lei, vivo porque é ele a praz, morrerei quando ele quiser. Nada desejo fora de Deus. Quisera que o universo inteiro, há com todos os planetas, os astros todos, e os inúmeros sistemas siderais, não fosse uma imensa superfície lisa onde eu pudesse escrever o nome de Deus. Eu quisera que minha voz fosse mais potente que mil trovões, e mais forte que o ímpeto do mar, e mais terrível que o fragor dos vulcões para só dizer a Deus. Quisera que meu coração fosse tão grande quanto o céu, puro como dos anjos, simples como a pomba para nele ter a Deus. Entretanto, a enfermidade progredia a passos rápidos. São Rafael Barom padecia fome, um irmão enfermeiro não lhe proporcionava os alimentos que a doença exigia, e, sobretudo, sede uma sede insaciável e devoradora que o acompanharia até os últimos instantes. Ele, porém, nada deixava transparecer no exterior, dando a todos a impressão de encontrar-se melhor. Falecimento. No fim do mês de abril já não pôde mais ocultar seu alarmante estado. Aos delírios da febre sucediam-se instantes de lucidez, durante os quais manifestava, se sereno e resignado. Recebeu a unção dos enfermos no dia 25, mas Deus pediu-lhe o sacrifício de ver-se privado do viático. As palavras alentadoras que lhe dirigiam os monges, procurando infundir-lhe a esperança da cura, Rafael Barão respondia estar convencido de que logo partiria para o céu. Faleceu na manhã do dia 26 de abril de 1938, em consequência de um coma diabético. Sua fisionomia plácida e seu sorriso refletiam a glória de que sua alma já gozava na eterna bem-aventurança. Uma alma enamorada de Cristo. Sob o ponto de vista humano, sua curta vida parece ter sido um monumental fracasso, não completou a carreira, não se projetou na sociedade, não realizou seus sonhos de sacerdócio, nem mesmo teve o consolo de observar a regra trapista e emitir os votos. Não foi assim aos olhos de Deus, que não julga pelas aparências, mas sim segundo o coração. Rafael praticou uma forma de santidade peculiar, sua alma enamorada de Deus atingiu a heroicidade das virtudes em meio ao silêncio, a dor e ao apagamento mais completos. Sirva-nos seu exemplo de humildade e de caridade ardente para, também nós, aceitarmos com alegria aquilo que a divina vontade quiser nos mandar. Dei-me conta de minha vocação. Não sou religioso, não sou leigo, nada sou. Bendito seja Deus, não sou nada mais que uma alma enamorada de Cristo. Vida de amor, eis minha regra, em meu voto eis a única razão de viver. Oremos Senhor Jesus, que ensinais, por meio de São Rafael Arnaís, que a única coisa importante é amar a Deus. Ajuda-nos, por sua intercessão, a buscá-lo e amá-lo sobre todas as coisas, confiantes que nisso consiste a única e verdadeira felicidade. São Rafael Arnaís Barão rogai por nós.